Olá pra você que nos acompanha pelo site do Diário e pelas redes sociais. É quase carnaval, mas os partidos continuam trabalhando bastante porque é ano da eleição municipal. E o PSB de Itaara acaba de confirmar para o dia 28 de fevereiro a filiação do Padre Silvio Weber. Ele que é assessor de comunicação da Arquidiocese de Santa Maria e para com Itaara. Vai se filiar então ao PSB no dia 28 num ato na Câmara de Vereadores de Itaara. Está se preparando então um grande ato aí para a filiação do Padre. E ele não vem por acaso para a política. Ele vem para concorrer a prefeito de Itaara. Embora ele tenha negado isso que vá concorrer, por enquanto é só uma filiação, falei com ele agora há pouco. Mas o certo é que ele vem para concorrer a prefeito de Itaara, onde é que ele é pároco lá. Como os partidos têm até o início de abril para filiar quem quer concorrer, ainda há bastante tempo. Mas o PSB já se antecipa aí e faz no final de fevereiro a filiação então do Padre Silvio Weber para concorrer pelo Partido Socialista Brasileiro à Prefeitura de Itaara. Qualquer novidade aí eu volto aqui para contar para vocês. Por hoje é só. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho